Abertura Boa noite, um abraço. Está no ar o programa que fala do melhor clube brasileiro do século XX, o Cruzeiro Esporte Clube. Cruzeiro perde de 2 a 0 para o CRB e se complica na Copa do Brasil. Próximo jogo é quarta-feira lá em Maceió. O zagueiro Marlon pode fazer sua estreia no próximo jogo pelo Campeonato Mineiro. Cruzeiro joga às 16 horas no Independência contra o Coimbra pelo Campeonato Mineiro. As eleições no Cruzeiro estão pegando fogo. É isso que a gente não quer. Está no ar o programa que fala do melhor clube brasileiro do século XX, o nosso Cruzeiro Esporte Clube. Olha, a bruxa está solta, a irmã da bruxa está solta, a filha da bruxa está solta, porque as coisas pelo lado do Cruzeiro têm alguma mandinga. Gente, não pode. Duas derrotas já do time do Cruzeiro. Perdeu domingo para o Atlético, sábado para o Atlético e ontem tornou perder de 2 a 0 para o CRB. O CRB não fez mais gol porque não quis. E que o Fábio também salvou. Era o terceiro gol e ia eliminar o time do Cruzeiro da Copa do Brasil. que eu acho muito difícil esse time do Cruzeiro virar esse jogo lá. Fazer 2 a 0 ou 3 a 0 lá no time do CRB. Porque o time do Cruzeiro, esse time do Cruzeiro que está jogando, pessoal, a gente fala, a gente deu muita força para a garotada, para o Adilson, para todo mundo. O time do Cruzeiro é muito, é muito limitado. Esse time que está aí jogando é muito limitado. E alguns jogadores têm a menor condição de vestir a camisa do Cruzeiro. Não têm a menor condição. A gente ajuda, faz força, faz força, mas tem um limite. Tudo na vida tem um limite, gente. E Adilson? Sai, não sai, vai, sai, imprensa, solta, não solta, entendeu? Aí o conselho gestor entra no meio o Pedro, o Pedro mantém o Adilson. Mas Adilson, se você não tiver que colher resultado, ninguém aguenta. Ninguém consegue segurar você lá no Cruzeiro. Ninguém. Agora, o que está acontecendo é o seguinte. São duas coisas importantíssimas. O time do Cruzeiro é limitado. São jogadores de nível baixo. Alguns de nível muito baixo para jogar na equipe do Cruzeiro. E o segundo, o time está muito mal treinado. O time do Cruzeiro. Não tem esquema tático nenhum. É só força de vontade. É só correria. Assim ninguém consegue fazer um gol. Gente, me fala uma bola. Uma bola que o goleiro do CRB pegou ontem. Me fala uma bola. O Cruzeiro penteia, penteia ali em volta da área, fica para lá, fica para lá. Ou então joga a bola alta. E o Marcelo Moreno fica igual um maluco lá correndo, coitado. Corre para lá, corre para cá, corre para lá. E os outros... O ataque do Cruzeiro é muito fraco, gente. Aquele Everton Felipe, o Thiago, aquele Wellington que entra lá, não correria lá, mas uma vez na vida dá certo, as outras já não dá. Então, o Maurício caiu uma coisa absurda de produção. Na minha opinião, eu já disse isso aqui, ele nunca foi craque. Ele é um jogador esforçado. É um jogador esforçado. Mas não é um jogador acima da média, não. É um jogador que a gente encontra em qualquer lugar aí. E ele estava se destacando porque ele fez alguns gols por aí no campeonato. Mas os dois volantes do Cruzeiro, tanto o Jadson contra o Machado, eles são muito limitados, gente. O Jadson é até um bom jogador, o Jadson. Ele consegue... Mas ele é muito afobado, tem que ter calma. Ele perde a bola, ele dá muito passo errado. Dessa maneira, ninguém consegue fazer um esquema tático ou uma bola para chegar na área. Em condições do Thiago e do Marcelo Moreno finalizar. Isso não acontece com o time do Cruzeiro. O Machado, toda hora, ele quer chutar a bola para o gol. Do meio de campo, ele quer chutar. O time já está mal. O cara pega a bola do meio de campo e quer chutar o gol. Não tem a menor chance. Aí fica muito difícil. O time do Cruzeiro tem um defeito muito agente. O time do Cruzeiro não marca. E ele só marca o adversário quando o adversário está com a bola. Porque ele vai em cima. Ele não ocupa a zona. Ele não ocupa a zona, os espaços. Ele não ocupa. O time do Cruzeiro não faz isso. Os dois volantes, eles querem jogar só com a bola no pé. Todos os dois, só querem jogar com a bola no pé. Está na hora, seu Adilso Batista. Está na hora, seu Adilso Batista. Se você não quer cair, domingo, você já coloca o Jean, Ariel Cabral e o Robinho ali no meio de campo. Coloca quem sabe jogar, quem tem experiência, sabe tocar a bola, sabe cadeciar o jogo. Desse jeito, ninguém, não adianta. Não adianta você ficar gritando, esgoelando lá na beirada do campo. Isso não adianta. Você foi jogador, você sabe. O cara não escuta, não, moço. O jogador não escuta, não. Está escutando lá a bola correndo, ele está querendo marcar o cara. Eu ser gritando, gritando. Isso não adianta, Adilso. Você tem que fazer isso durante a semana. Você tem que gritar durante a semana. É gritar, brigar, xingar. Arbar um esquema tático para o time. O time do Cruzeiro não tem nada. Nada, nada, nada. Não tem nada no time do Cruzeiro. Não tem armação nenhuma. É o Edilso chutando de longe. Não tem uma jogada ensaiada. Não tem nada. Não tem nada. A postura tática do time do Cruzeiro é terrível. É os backs aqui, o meio de campo aqui, o ataque lá na frente. Não tem uma chegada, um toque de um dois. O Cruzeiro não faz isso. Não faz. Os dois backs, pega a bola ali, fica tocando ali, fica tocando, fica tocando. Falhando demais. Mais uma vez as bolas altas na defesa do Cruzeiro. Nunca vi que tomaram. Isso foi oito gols já, né, meu senhor? Não, nem tem que usar as contas mágicas demais, né? Só esse ano, acho que oito gols já tomaram. Só de bola na área. Porra, Edilso, você foi zagueiro, cara. Você sabe como é que marca, você sabe como é que chega. O que é isso? Olha, está dando uma tristeza ver o time do Cruzeiro jogar. Está dando uma tristeza. E eu não culpo essa turma que está aí. Não culpo a Edilso, sabe, não. Não culpo esses meninos que estão lá, não. Não culpo aqueles filhos das mães, esse filho da mãe que deixou o Cruzeiro nessa situação, sabe? O Wagner, Itaí, essa turma toda que estava lá na administração antiga. Essa turma toda que são os culpados de o que está acontecendo com o Cruzeiro hoje. É lamentável a situação do Cruzeiro. É lamentável, gente. Agora, tem um jogo aí de domingo, às 16 horas, uma independência contra o Coimbra. Torcida do Cruzeiro pode ir, porque Coimbra não tem torcida nenhuma. Deve ter 20 pessoas ali de contagem, no máximo, 20, 30 pessoas lá de contagem. É uma filial do time de Vespasiano, que está lá. É uma filial do time de Vespasiano. Quem toma conta lá é o Issa, Elias Moisés, que é lá do Ricardo Guimarães, lá do BMG. Então, é o time do Coimbra. Tem que ganhar, Adilson. Senão, não tem Pedro Lourenço, não tem Bill Gates, não tem ninguém que te segura lá não, moço. Muito difícil o time do Cruzeiro, mas muito difícil, gente. Nossa Senhora. Vamos ver esse Marlon aí, pode estrear já no domingo. Põe esses três meninos do meio de campo ali, para dar consistência ao meio de campo, para criar alguma coisa. O time do Cruzeiro não cria nada. É só bola alta, bola alta. Desanima, viu gente? Viu, Alexandre? Boa noite, um abraço. Boa noite, Eduardo, Wendel e a grande torcida do Cruzeiro. Ô Eduardo, se fosse bola alta, ainda aproveitando que o Cruzeiro estava com dois centravantes altos. O Thiago tem quase um metro e oitenta e nove, o Marcelo Moreno, um metro e oitenta e cinco. Mas você não via o Edilson, ele não chegou uma vez ali de fundo. O João Lucas, quando chega, cruza sempre na mão do goleiro, ou então muito aberto. Então, e os dois, no mês que você falou, o Everton Felipe e o... Não, o Everton Felipe... E o Maurício. Ah, o Maurício. É, eles... Não criam nada. É, e afunilam muito o jogo também. Então, o Cruzeiro, não adianta jogar com dois centravantes, você não tem uma jogada pela ponta. Nem escanteio ontem, o Cruzeiro estava batendo direto, toda hora. Tinha aquela jogadinha de um tocar para o outro, outro lá. Aí, quando cruzava, já pegava a defesa toda postada. Deu muita raiva. Agora, sobre esses jogadores que você falou, o Gian, Cabral, Robinho, Ramon também, que já está disponível, né? O Marlon, né? É, o Ramon também zagueiro, né? Também já está. O Adilson na coletiva ontem falou que o único que está bem fisicamente e que está no mesmo nível dos outros é o Marlon. Que os outros estão muito abaixo e não... Claro, o Cabral ficou 50 dias na Argentina. Por mais que ele tenha treinado com personal trainer e tudo, não é a mesma coisa, né? O Gian estava treinando no Palmeiras, mas separado do grupo principal do Vanderlei Luxemburgo. Então, o time treinava de manhã e treinava à tarde. Então, ele também não está com esse ritmo de jogo. E o outro, Robinho, ficou parado desde novembro do ano passado. Então, realmente, vai ter que ser uns poucos mesmo. O Cruzeiro, Deus me livre, mas o Cruzeiro falta em três jogos do Campeonato Mineiro, que é o Coimbra e o RT aqui. E depois a Caldeia, esse último jogo lá. E esse jogo com o CRB. Se der tudo errado, o Cruzeiro não classificar no Mineiro e sair da Copa do Brasil, ele vai ter quase um pouquinho mais de um mês até o começo do Campeonato Brasileiro, né? Aí, tem que colocar essa turma toda em forma, fazer uma outra pré-intertemporada para ver o que dá na Série B, né? O Alexandre, Adilson. O Alexandre está falando aí desse jogador que você falou que estão sem condições, né? Então, por que você leva para o banco? Ele falou que só tinha condição de jogar meia hora, 40 minutos. Ah, que papo furado danado é esse, Adilson? Que bobagem. Então, não leva para o banco? Você não tem condições? Não leva, porque aí você inflama a torcida, a torcida fica pedindo os caras. Até em detrimento dos garotos da base, se você levou para o banco é porque tem condição de jogar. O torcedor está vendo as reservas lá, está vendo isso. Nossa Senhora. Vamos falar com quem entende disso tudo aí. Vamos falar com o Endel. Né, Endel? Boa noite, meu amigo. E essa situação, Adilson? Que coisa? Ô, Adilson. Puta. Adilson também, Endel. Boa noite, boa noite. Boa noite, Alexandre. Hoje eu vou começar a minha participação com aquela expressão que muito se diz, a ficha caiu. Para mim, após o jogo ontem, quando se usa essa expressão, ou quando você teve uma conquista, uma coisa muito grandiosa, ou você teve uma tragédia. Aí até você assimilar, né? Muito se diz que a ficha ainda não caiu, a ficha vai cair. Para mim, após a partida ontem, foi que a ficha caiu, que o Cruzeiro está numa situação realmente delicada. É uma situação muito difícil. Eu vivi 10 anos da minha vida profissional. Nós, 18 anos como profissional, foram 10 anos vividos ali no Cruzeiro. Então, assim, eu fico muito triste, né? Quando a gente assiste a partida. Ainda bem que não tomamos aquele terceiro gol, porque seria... Graças ao Fábio. Desastroso. Temos que agradecer muito ao Fábio aí nessas 11 primeiras partidas do ano. E... Sou um apoiador, assim, bato muito na tecla da base. Mas eu vejo que hoje a base não está conseguindo dar conta do recado. Infelizmente. É duro falar isso? Muito. Porque, como eu disse, eu iniciei no Cruzeiro com 12 anos. Os jogadores, muitos ainda não estão preparados. Como a Dilson falou, ele teve que lançar esses jogadores. Jogadores que, às vezes, queimaram etapas. Então, assim, o Adilson está tendo que acelerar um pouquinho esse processo desses jogadores. E, assim como vocês falaram, Domingo é o dia de lançar Marlon, lançar Ijean, lançar Robinho. Mesmo sem estar em 100% fisicamente. O Marlon, eu creio que o Marlon já suporta... 90 minutos. É 90 minutos. Mas um Robinho, um Ijean, você fala 70 minutos. E depois de 70 minutos, você coloca o outro, coloca sangue fresco. Mas o momento... Estamos aqui de fora. É difícil analisar de fora. Mas hoje o momento, vendo a situação do Cruzeiro e analisando, o momento pede e solicita jogadores da envergadora de Robinho, de Ijean, de Marlon. Ariel ainda está muito, muito recente. Então, assim, vamos precisar disso no domingo, porque é um momento delicado. Um momento que, se o Cruzeiro não consegue um resultado positivo no domingo, vai ser desastroso. Beleza, Wend, é isso aí. Outra coisa, eu estou achando que as pessoas que estão lá mexendo no Cruzeiro, entende pouco de futebol. Porque não pode. Se o Cimar, o pessoal que estava lá, o pessoal do conselho, o próprio pessoal do conselho gestor, quem é que sabe e entende um pouco de futebol ali, a coisa está bem clara, gente. O time do Cruzeiro está muito mal treinado. Muito mal treinado. Está certo que o Adilson não teve tempo para treinar esse time, né? E peças, né? E ele também não tem peças, é o que o Endo falou, a categoria de base, esses meninos são limitados, gente. Eles estão com muita vontade, muita vontade. Mas só vontade não adianta, tem que ter qualidade. Eu vi um ponto esquerdo, que a gente nem fala mais ponto esquerdo do CRB, né? Ele acabou com o time do Cruzeiro ontem. Ele sozinho. Ele fez quatro jogadores do Cruzeiro tomar quatro cartões no arelo. Jogadores diferentes. Ele acabou com o time do Cruzeiro. Ele pegava a bola ali para a esquerda, entrava pelo meio. Puxa vida. Como é que pode acontecer uma coisa com o time do Cruzeiro, gente? Está nivelando por baixo o time do Cruzeiro. Está nivelando por baixo. E não é dessa maneira. Dessa maneira que está indo, com esse pessimismo todo aí, essas partidas ruins que o time do Cruzeiro está fazendo, Série B vai ficar difícil. E ontem enfrentamos, né, Eduardo? Ontem enfrentamos um adversário nosso. Um adversário que, exatamente, que o que vamos encontrar, que o Cruzeiro vai encontrar aí, são 38 partidas daquele nível. Então, esse é que assusta a gente um pouquinho. E por isso que essas peças que chegaram, eu espero aí que eles possam entrar em campo o mais rápido possível. Tem que entrar logo para jogar, para fazer qualquer coisa, para ver se está em condições físicas ou não. Se tem condições físicas ou não. Não pode ficar dessa maneira, gente. Porque os dois meninos, os dois volantes, eu bato bem na tecla, porque o meio-campo de um time de futebol é o cérebro da equipe. É ele que faz o time se armar. É ele que cobra as laterais. É ele que cobra o apoio ao ataque. É ele, é o meio-campo. Os dois volantes, o Jadis, eu continuo falando, é bom jogador. É bom jogador. Mas ele está afobado, está foito demais. Quer ir lá na frente toda hora. Não é. Você tem que saber resguardar. Saber segurar a bola. Entendeu? Então você tem que saber fazer estudo. Tem que cadenciar o jogo. Não é toda hora que você tem que ir para o ataque, não. Calma. Não adianta você ir para o ataque, você e Marcelo Moreno contra cinco. Não adianta. Tem que esperar o time chegar, tem que esperar cadenciar, esperar os laterais passarem. É assim que se faz as jogadas. Outra coisa, outra coisa. Não vejo ninguém do Cruzeiro partir para cima do adversário. Não tem os jogadores. Tem esse menino lá, o Hélito, que entra de vez em quando, só entra de vez em quando. Eu sou forçadinho, você já tinha colocado ele lá no lugar do Thiago, entendeu? Para ficar lá junto com aquele. Pelo menos ele corre, dá canseira dos adversários. Põe ele lá e uma jogada que ele fizer, quem sabe a gente faz um gol. Quem sabe? Porque aquele outro lá, o Everton Felipe, Everton Felipe mesmo, não cria nada, não produz nada. Você tem que ver a atitude do jogador, é o seguinte, é quando ele produz para a equipe. Quando o lance que ele tem, ele produz para a equipe, dá um lance de gol. Mas ele não faz isso, já tem quatro, cinco jogos que esse menino está jogando. E não acontece nada. As jogadas dele são sempre a mesma. Ele pega a bola ali na esquerda, dá um corte para ver o cara trombar nele e cai. Toda a jogada dele, prestem atenção, ele pega a bola, ou então ele devolve para o lateral, devolve para o back, ou então ele pega, corta para o meio e o cara joga ele no chão. Eduardo, eu nem vou falar mal dos meninos da base, porque eles entraram numa frida. Agora esse jogador, inclusive, contratou esses cinco nessa primeira leva. Everton Felipe, João Lucas, Robertson, Felipe Machado, que é um dos cinco, eu acho menos pior. E Jonathan Robert, eu sei que o Jonathan Robert e o Machado, o Grêmio que pagam o salário deles, o Everton Felipe, o São Paulo paga uma parte, o Cruzeiro paga outra. Mas foi um dinheiro muito mal gasto. Eu sei que o Cruzeiro está apertado, não tem dinheiro para contratar jogador melhor, mas era melhor não ter contratado esses caras, porque eles não agregaram nada ao time. E aqui na lateral esquerdo? Como é que ele chama? João Lucas. Nossa, gente. Gente, qualquer várzea aqui em Belo Horizonte tem jogador melhor do que aqui a menina. Só se você preparar um jogador do time. Pode ler um bocado. Vamos ler. Você quer mandar alguma participação para a gente aqui? Alguma pergunta? Alguma sugestão? Manda para a gente aqui. É só live, né? Diferente, quem sabe uma escalação no próximo jogo, né? Uma escalação aí, uma sugestão para o Adilson, para a gente passar para o Adilson isso. A gente sabe que ele vai ver, entendeu? Que a assessoria de imprensa veio lá para o Bruno, né? O Bruno Faleiro, né? Mandar um abraço para o grande Bruno Faleiro. Está sempre vindo com a gente. Uma sugestão para ver se a gente melhora. Porque a gente sabe também que o Adilson está sofrendo, gente. A gente sabe disso. Que ele também sofre, coitado. É uma situação difícil. Porque a gente sabe que ele torce muito para o Cruzeiro. E a torcida também gosta do Adilson. Gosta porque ele, de conta com o Atlético, o Cruzeiro empatou, ele foi lá. Deu um bico na água. Mancando, mas foi. Mancando, mas foi. Joelho podre, né, Adilson? Mas foi lá, mas deu um bico. Quase caí no quaterno. Mas foi lá. Chutou um copo d'água lá, viu? Mas a torcida gosta disso. Leia algumas mensagens. Eduardo, o Leandro Cheinho está te perguntando se você acha que com a contratação do Alexandre Matos pelo rival, o Ossimar não teria que ser mandado embora, já que ele que indicou ele. Não, tem nada a ver, gente. Não é, né, Oendo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não. Não tem nada a ver, não, gente. O que tem a ver é que foi um excelente profissional, foi contratado pelo Atlético. É, o Alexandre Matos foi contratado pelo Atlético. O Alexandre Matos é bom de serviço, né? Foi contratado. Mas a vida dele segue lá e o Ossimar aqui, o Alexandre Matos, o Eduardo Maluf, essa turma toda que trabalhava aqui era muito amigo, só andavam junto. Só andava junto. E esse menino estava no Londrina, né? Não tem nada a ver com o Palmeiras, onde o Alexandre Matos estava. Não tem nada a ver, só amigos. O Sidney está te perguntando se você trabalhou com o Guto Ferreira e se você acha um bom nome, caso o Adilson seja despedido. Não, eu não trabalhei com o Guto não, mas o Guto é aquele treinador no meio do futebol que a gente diz, é aquele conhecedor da Série B, né? Ele subiu com o Esporte, se eu não me engano subiu com o Inter e teve mais um outro acesso portuguesa, exatamente. Então assim, é um conhecedor da Série B e é aquele que coloca a equipe sempre que joga a Série B na Série A. Ele está trabalhando, né? Não. É o que a gente sabe. Ele estava no Esporte e saiu. É, foi o Daniel Paulista que assumiu o lugar dele. Eu, viu, como é que chama o Sidney? É Sidney. Eu acho que para mim o técnico está subindo o time do Cruzeiro, hoje chama-se Enderson Moreira, mas ele está trabalhando, né? É, o Ceará está ganhando na Copa do Brasil. Está ganhando, pois é, está ganhando vitória. Ele ficou muito tempo parado aqui, né? Ficou aqui um tempão parado entre o Ceará. Um mês, eu acho. Ficou aqui, dois, três meses aqui. É, tem um mês que ele está no Ceará. Então aí é difícil. Leva mais aí, Alexandre. O André Fernandes falou que para ele só o Fábio Moreno que estaria nesse time. É, é isso aí. Um outro está falando aqui que o Carim disse que ia dar 40 mil no Mineirão ontem. Não, deve ter sido um programa das Cabulosas. Carim falou isso? É. Que ia dar o quê? 40 mil? Vamos quanto? 13 mil. 13 mil. Não, e outra coisa, mas, gente, o jogo foi transmitido direto para a rede aqui, para Belo Horizonte. Então, é difícil. Quando é assim, 21 e 30, tarde, Cruzeiro nessa nhaca que está. A equipe, sete jogos sem vencer, se eu não me engano, né? Cruzeiro? Sétima ou oitava partida que não... É o Cruzeiro do Berlândia, há uns três jogos atrás, né? Não, o Cruzeiro vem de... Ah, não, desculpa. Nos últimos oito jogos, nos últimos sete jogos, uma vitória. Isso, a parte do torcedor, né? E o... Ó, a Dilce, isso aí que a gente está cobrando, a Dilce. Joga ruim, mas ganha, caramba. Alguns jogos, por exemplo, o Atlético hoje... Segundo tempo jogou bem, contra o Atlético, né? É, contra o empatar com a América, eu achei que foi normal. É, com o bolo lá, ganhando os pés, ainda vai. Mas, para mim, inaceitável. Foi ontem, do jeito que foi a derrota. E, por exemplo, o Tom Benso lá está, ainda vai. Um patrocinense para estar no último minuto com aquele golzinho do Maurício. Alguns resultados... Não, é, tem alguns resultados. Ó, Dilce, e não, e já vem do ano passado, hein? Quando ele assumiu no ano passado. É, perdeu ninguém, com aquele time bom. Com aquele time, né? É, perdeu do Grêmio, do Vasco e do Palmeiras. Pois é. E tem um objetivo principal, que é voltar para a Série A. É, é isso mesmo. Acho que não tem que pensar em ganhar o Campeonato Mineiro, o Copa do Brasil. O objetivo do Cruzeiro, esse ano, é voltar o mais rápido possível. O Endo falou muito bem. O objetivo nosso é subir para a Série A. A gente fica sonhando de ganhar o Campeonato Mineiro, o Copa do Brasil. A gente fica sonhando, gente. Mas a gente sabe que não dá. É muito limitado o time. Não dá. Lê mais aí, Alexandre. O Cabuloso, ele não colocou não, ele só falou Cabuloso. Precisamos de um técnico que goste de jogar para frente. Categoria de base é o futuro do Cruzeiro. Temos jogadores de referência. Mas técnico, não, jogadores podem ser da base. Mas o técnico tem que ser muito bom. O que você acha? É, mas é isso mesmo que nós estamos falando, né? É, dói comentar sobre os atletas da base. Mas o momento é difícil. O momento teve que lançar, teve que... Transição é importantíssima. Tem jogadores que, às vezes, eu praticamente tive essa maturidade com 21, 22 anos. Tem uns que atrasam um pouquinho. Os juniores vão até os 20 anos. Alguns jogadores com 16, 17 já estão prontos. Mas no Cruzeiro, assim, a gente viu que foi urgência. Teve que lançar, teve que colocar e, assim, com essa turma que a gente vai. Infelizmente, alguns sentiram e vêm sentindo. Ô, Wendor, o André Fernandes, você está te perguntando com esse elenco atual. Fala um time que você montaria aí, se você fosse o técnico. Bom, o Fábio, né, enquanto é estável, não tem... Fábio Edilson. Fábio Edilson. O Marlon. Marlon. O Rabon. Mas o Kaká. Colocar o Kaká. E na lateral, esqueça, seja o que Deus quiser. Não, na lateral, eu... O menino do Júnior. É, eu daria para o Rafael Santos. Então, como é, repete, Fábio, Edilson, Marlon, Kaká e Rafael Santos. Rafael Santos. Aquele meio de campo. Jean. Ariel Cabral. É, aí é que... O Jackson, né? Aí é que está o problema. Aí é que eu acho que precisa, talvez, aquele jogador que faço eu, a gente... O Augusto Recife. Exatamente. Que faz o trabalho sujo. É, o trabalho sujo. Da equipe. O Maldonado. Isso aí. A gente lembra de 2003, mas tiveram outros aí, o próprio Henrique. É, isso aí. O trabalho sujo. Exatamente. E aí, Robinho, pela sua experiência, Marcelo Moreno, e precisaria de dois... Agora, eu quero ver. Não, é, mas aí... Teria que ir atrás de dois... Não tem. De dois extremos. É o que eu falo, não tem. Não tem. O ataque não tem. Não tem diferença, né? É, isso aí. Precisa de jogador de qualidade. Nós não temos isso ali na frente. Lê mais aí, Alexandre. Tem mais aí? É, a Isabela Silva está perguntando... O Endo está com moral aqui. Está perguntando... Ô, Endo, como é que ficou a questão do Dedé? Fala aí, você que já jogou com ele. Está perguntando a sua opinião sobre o Dedé. O que você achou dele ter sido operado sem consentimento do clube? Não, não foi, não. É, ele... Não, não, não. Ele operou no Rio, né? Ele operou no Rio, mas com a autoração, liberação do Cruzeiro. É, foi um... O Cruzeiro liberou. O Dr. Sérgio Campolino falou que não era esse o tratamento que ele... Não, pois é. O Dr. Sérgio falou, mas eu vi o diretor do Cruzeiro falando que ele foi liberado... Desculpa. É, que a responsabilidade era toda dele, do Dedé, que a responsabilidade era toda do Dedé, mas que ele estava liberado para ser operado por quem ele quisesse. É situação complicada. É, é complicado. É, bola aérea como o Dedé. Não tem. E, infelizmente, o Cruzeiro está pagando. Quantos gols de cabeça a gente tem que nós tomamos esse ano? Está tomando, né? Está tomando muito gol de cabeça, né? Tem mais ele, Xander? O pessoal está perguntando. Marcelo Fonseca está falando que o rendimento não está bom, mas que ele está preocupado com essa questão de Mineirão, Independência. Se o Cruzeiro vai fixar em algum custo, né? Olha, o problema todo é o money, né? É o money, né? É o money. O problema todo é esse. Esse jogo contra o Coimbra, o bando de campo é do Cruzeiro? É o bando de campo é do Cruzeiro. Esse jogo contra o CRB também estava marcado para a Independência. Depois o Cruzeiro pediu para alterar. O problema é que o Cruzeiro ainda não chegou em um acordo com a Minas Arena. Minas Arena está exigindo muito. E o Cruzeiro não tem condições hoje de pagar nada. Não tem, gente. Não tem. Ontem esperava não sei quantas mil pessoas. Foi 13 mil pessoas. Você pode ter certeza de que o Cruzeiro pagou ontem para julgar. Com 13 mil pessoas o Cruzeiro pagou para julgar. Se vai lá para a Independência, não tem esse problema. Com 13 mil pessoas, não paga para julgar. E é isso que vai acontecer. A gente não sabe. A gente sabe que o Mineirão é a casa do Cruzeiro. Mas a situação está muito difícil. Está muito difícil, entendeu, Alexandre? E aí o que acontece? A gente vai ter que ver o que o pessoal lá do Conselho Gestor vai fazer. Se vai jogar no Mineirão. A Série B, onde vai ser. Esses jogos com portão fechado, tem que ser na Independência mesmo, não dá? Independência. Ah, lógico. E vai ter pouco público, né? Acho que ele também não justifica. E também o Cruzeiro vai ter sete jogos. Se não conseguir, ele vai ter sete jogos na Série B com portão fechado. É verdade. Mas esse sete... Ah, é só um portão fechado. Não cai naquela regra de cento... Não, não. Cem quilômetros, não, né? Cai não, né? Não, pelo que eu vi, não. É portão fechado mesmo? Não pode jogar lá em... Eu não sei se pode, mas... Já cai, né? Não, já cai. Tem que ser no mínimo de cem quilômetros, né? É sete lagos, tem que ser atento. Eu não sei se tem isso, não. Mas o que eu vi falar é que você vai ter que jogar no portão fechado. Sete jogos. É mesmo? Mais uma situação. Esse ano vai ser difícil pra caramba essa Série B, viu? É. Todos os aspectos. E esse negócio aí do Adilson Batista, sair, não sair, gente? Eu espero que... Parece que alguém deu uma notícia furada aí, né? É. É informação... Sabe o que que é? O problema é o seguinte. A imprensa, hoje, a imprensa fica... Os garotos que hoje fazem jornalismo da imprensa, viu, André? Eles ficam doidos pra dar furo de reportagem, não é? Eles querem dar furo de reportagem. Corre atrás, fala ali. Aí eles contam uma fonte. O cara fala, ah, Adilson Batista caiu. Escutei agora ali, um cara me falou ali, mas Adilson Batista caiu. Mas eu vi hipóteses muito sérias, tipo o Gabriel da Globo, Samuel Venâncio, o pessoal do Supersport. Todo mundo... Não é possível que eles todos iam embarcar num se não tivesse. Não, mas se um solta, os outros vão atrás, cara. São quantos? São oito, né, Alexandre? Conselho de gestor? Oito ou nove. É do Conselho de gestor? Oito ou nove. São oito, né? Quando tem oito pessoas, normalmente as oito não vão ser da mesma opinião. Não, lógico, é lógico que não. Pode ser aí que talvez um desses... Ah, Adilson tem que cair, não sei o quê. Comentou-se com alguém, Adilson tem que cair, não sei o quê e tal, entendeu? Não tá bom. Igual vários torcedores falam que não gostam do Adilson, né? Tem uns que gostam e outros que não gostam. Aí o cara fala assim, ah, Adilson tem que cair, não sei o quê. Esse cara aqui, ele falou, passa pra frente. Exatamente. E aí começa a corrente. Eu também acho que agora não adianta o Mandela ir embora. Bom, o Cruzeiro, que eu te falei, tem três jogos só no Campeonato Mineiro. E mais um, esse contra o CRB. Se o Cruzeiro... Contra o CRB já era praticamente a classificação. Se não classificar nesses três jogos no Campeonato Mineiro. Que pra classificar praticamente vai ter que ganhar esses três jogos. Então, eu acho que se o Cruzeiro não classificar, aí vai ficar insustentável pro Adilson ficar. Eu acho que até quarta-feira a situação do Adilson define. Até quarta-feira serve. Mas quarta-feira eu acho que eles não têm jeito mais. Não, ninguém sabe. Vai que o Adilson dá um upgrade nesse time aí. Vai ter que ir pra frente, né? Vai ter que... Vai ter que ganhar o jogo. Vai ter que ganhar, então vai ter que soltar um pouco mais a equipe. Então esse jogo talvez de domingo aí seja importante pra talvez dar confiança pra quarta. Mas você viu... O Coimbra não ganhou de ninguém, de Campeonato. Quatro partes. Quatro partes. E quatro derrotas. É, exatamente. O Coimbra, né? Olha lá, hein? E eles precisam a todo custo nele. Tá na zona do rebaixamento. Tá na zona do rebaixamento? É. Ah, bom. Isso aí pro Cruzeiro é um prato cheio. Pro Cruzeiro perder. Não. Olha aqui pra vocês ver a situação. Nós precisamos ganhar do Coimbra. Precisamos ganhar na quarta-feira. Um torcedor pediu pro Wendel escalar o time. Ele no ataque só colocou o Marcelo Moreno. Vai jogar desfalcado de dois, gente. Eu vou jogar com nove. Como é que vamos fazer? Nós precisamos fazer gol, cara. Quem é que vai colocar ali? Quem é que nós vamos colocar ali, gente? A gente vê a situação do Adilson. É difícil pra ganhar, viu? Por isso que eu coloco o Thiago pra jogar. É por isso que a gente não pode colocar o foco do Adilson. Colocar toda a carga, toda a responsabilidade. Tem, com certeza. É o principal ali, é o treinador. Mas existem outras coisas, outras situações que fogem do controle do Adilson. O que ele tá fazendo? Ele tá desdobrando. Não deve estar nem dormindo. É, coitado. Alexandre, você encontra com ele na igreja. Na missa, domingo. Na missa, domingo, né? Tá rezando, né? Pelo menos tá rezando, né? O, 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 o negócio é que o... A gente, quando vai montar uma equipe, primeiro a gente cuida da defesa. Pra não tomar gol. Primeiro não vamos tomar. Depois a gente sai pra arrumar o meio e depois o ataque. É assim que se faz. Nós não arrumamos a defesa. Tem que tomar gol de todos os jogos que o Cruzeiro toma gol. Tem hora que o Fábio parece até desanimado. Só não levou, acho que nos dois primeiros, contra o... O Ville, o Boa e o Ville. Um a zero, exatamente. Nos outros nove, levou. Exatamente. É, pô, o problema é o seguinte, que o... Se não arrumar a defesa, nós sempre tomamos gol demais, gente. E um dos pontos fortes do Cruzeiro, se você pegar... Acho que Alexandre é melhor de... De estatística, né? De estatística do que... O forte do Cruzeiro sempre foi a parte defensiva e o meio de campo, Alexandre. Eu tô falando alguma besteira? Não, de jeito nenhum. Se você pega ali, zagueiro lá, lá pra trás, Alexandre. Vamos lá. De quando? De que ano, de mês que dia? De 80 pra cá, pronto. Mas assim... Não, aí já... Não, mas é verdade. Bom, a gente tava muito acostumado, nos últimos anos, com a defesa do Mano. Levar muito pouco. Não tomava gol, né? Não tomava gol. Matou a charada, hein, sei lá. Ele não tomava gol. A defesa do Mano não tomava gol. Ele treinava os caras. Ele treinava. E isso é que falta ali. O Adilson, fazer isso, cara. São os Jaguars, outros novos. Então você tem que treinar ele a exaustão lá pra ele aprender, cara. Fica lá o Cacá de um lado, o Arthur do outro, Cacá de um lado. Aí você fica olhando a bola, a bola só passando. Aí não adianta, meu amigo. Ainda não adianta. É que eu tô falando do Mano, mas eu não queria ele de volta aqui, de jeito nenhum. Não, ninguém quer Mano, não. Ninguém quer não. Ninguém quer não. Eu tô falando que ele nos últimos dois, Camarato Mineiro, nessa primeira fase. O Cruzeiro, você vê que o Cruzeiro não levava o sufoco desses times no interior. Não era... Não, o Cruzeiro tá tomando gol de todo jeito, todo jogo, cara. Time no interior, todos eles estão encarando o Cruzeiro. Não, o Wender falou, o último jogo, o Cruzeiro ganhou nos últimos oito, foi contra o Berlândia, sendo que o Fado defendeu o pênalti no último minuto, praticamente. Se não, não era pra ter nem ganho esse jogo. E tem ainda meu amigo lá, meu amigo lá, o Carlos Ferreira Rocha, o Pedro Lourenço, que lá do supermercado, que estão segurando o Adilson aí, pediram mais um tempo aí pro conselho de gestão segurar o Adilson. Mais um tempo, vai ter que segurar. E eu acho que tem que segurar ele até quarta-feira, gente. Da semana que vem, contra o CRB. Porque aí se perdeu lá pro CRB, não classificou, aí adeus panela. O Cristiano Pantuzzo falou que o Wender, a dele seria Fábio, Edilson, Marlon, Kaká, Rafael Santos, igual sua defesa, Felipe Machado, Jean, Jadson, Robinho, Welton e Marcelo Moreno. Ó, eu não tava longe não, hein? É, não tá. Minha equipe não tá longe não. Quem falou isso aí? Cristiano Pantuzzo. Ô, Cristiano, eu vou conselho nessa aí, viu? Vou conselho nessa aí. Porque eu só depois, eu trocaria ali, na hora que ele estivesse em forma, o Ariel Cabral, né? O Ariel Cabral no lugar do... O Felipe Machado. O Ariel talvez uns 15 dias. O Felipe Machado, acho que 50 dias de... Ele ficou muito tempo parado. Porque ele varia a cobertura da lateral esquerda ali. Só por causa disso. Só pra ele fechar o lado esquerdo do Cristiano. Porque todas as bolas vão pelo lado esquerdo do Cristiano. É muito impressionante. O Cabuloso pediu pra você mandar um abraço pro filho dele, Gabriel, que é seu fã. E é cruzeirense nato. Gabriel, um abraço aí. Continue firme aí que nós vamos sair dessa situação. Beleza. Gabriel, né? É. Cleio e Alexandre? O Valdir Bernardo tá falando que o Cruzeiro tá muito bagunçado fora de campo. O pessoal do conselho de gestor não entende muito de futebol, não. Entende de finanças e de administração, mas de futebol não... Como é que ele chama aí? Valdir Bernardo. Ô, Valdir. Ô, você falou o que eu queria falar, viu, Valdir? Mas como eu sou conselheiro, eu não posso falar. Você falou o que eu queria falar, viu, Valdir? Eu também acho... Concordo... Ó, número... Com tudo que você disse aí. Eles entendem muito de finança. Mas eu acho que de bola não, viu, gente? De bola tem que saber, tem que entender. Tem que ver onde que tá errado. Tem que mudar aqui. Tem que mudar ali. E se não, meu filho, nossa senhora. O próprio Pedrinho, que ajuda muito... Não entende bola, não. Muito grato, tudo. É o nosso mercenário, mas de futebol mesmo, não entende muito, não. Não, não. O negócio do Pedrinho é o dinheiro. É de grana, é finanças, né, né, Wendor? O Pedro é um baita empresário. Empresário, é aí, ó. Com força aí. Dá uma força danada pro Cruzeiro. E com os Cruzeiro tem que levantar a mão pro céu. Que tem ele. Tem que agradecer. Que tem ele, entendeu? Agora eu queria colocar um negócio aqui, o seguinte. É sobre essas eleições lá no Cruzeiro. Gente, Sérgio Santos Rodrigues e o Emílio Brandes. São dois candidatos espetaculares, gente. Todos dois ótimos. Eu sei que o Sérginho Santos Rodrigues se preparou muito pra ser presidente do Cruzeiro. Sérginho, a situação que nós estamos hoje tem que ser uma pessoa do Conselho Gestor, Sérgio. São seis meses, só cinco meses. Em outubro, em outubro você vai ser eleito. Aí você vai ficar três anos, cara. Você entraria junto agora com o Conselho Gestor. Participaria junto com o pessoal do Conselho Gestor até outubro e novembro. Daí você já sabia o que tem que mudar no Cruzeiro, cara. Porque esses caras que estão lá do Conselho Gestor, eles estão lá trabalhando de graça, trabalhando de graça pra ajudar a levantar o Cruzeiro, entendeu? Então, a situação hoje é essa. Pra não ter mais briga, divisão do grupo, cara. Eu, ano da última eleição, eu votei em você. Em Sérginho Santos Rodrigues. Votei, votei, porque eu achava que era o melhor candidato da época. E hoje eu tenho certeza que você está preparado pra ser presidente do Cruzeiro. Eu estou te falando como torcedor do Cruzeiro. Vamos olhar só o Cruzeiro, gente. Emílio vai ficar. Emílio não tem aspiração nenhuma de ser presidente do Cruzeiro. Emílio. Não tem aspiração nenhuma. Ele vai ficar lá seis vezes. Por que o Conselho Gestor pediu que alguém tinha que ficar lá do Conselho Gestor? Ele, mas os dois ou três lá só que podiam ser. O Pedro não quis. Pedro Lourenço não quis. O Gatti não quis. Aí forçaram o Emílio. Vai, eu sei, vai, eu sei, vai, eu sei, vai, eu sei, vai, eu sei. Ele vai ficar, mas vai ficar junto com o Conselho Gestor. Até outubro. E aí, Sérginho, é a sua vez, cara. Você pode marcar seu nome na história do Cruzeiro. Porque você acha que vai mudar alguma coisa daqui até dezembro? Você acha? Ou algum torcedor do Cruzeiro tem essa expectativa? A única coisa que eu acho que nós vamos fazer é subir pra Série A. Nós temos que ter uma obrigação de fazer isso, de subir pra Série A. No mais, não vai mudar nada. Vai ter aí a sindicância, da polícia, do Ministério Público em cima desses caras que assaltaram o Cruzeiro. Que assaltaram o Cruzeiro. Você poderia muito bem estar lá dentro do Conselho Gestor hoje, com a sua capacidade, com a sua inteligência, com a sua perspicácia de conhecimento e participar e ajudar o pessoal do Conselho Gestor. Que estão lá sem receber nada. Aí você ajudaria eles até outubro, novembro. E ali você seria eleito. Porque todo o Conselho iria te apoiar. Todo o Conselho iria te apoiar. O que vocês estão fazendo, não só você, mas muita parte dos conselheiros do Cruzeiro, estão dividindo o grupo todinho que vai te apoiar, entre você e o Emílio, entre você e o Emílio. Questão de vaidade. É só um ceder um pouco de um lado, um ceder de outro. E aí, o que vai acontecer? Vocês estão abrindo brecha para aquela turma voltar. Está abrindo brecha para aquela turma antiga voltar. E aí, seja o que Deus quiser, meu amigo. Aí a gente para de torcer do Cruzeiro, muda de time, faz qualquer coisa. Porque vocês vão dar chance para os outros caras ganharem. Eles pegam lá três pessoas do outro grupo e lançam o candidato. Eles lançam. Não pode ser o Wagner, não pode ser os outros lá. Mas eles lançam três, quatro candidatos. E aí, você já viu, o Conselho está dividido. É uma bobagem. É uma bobagem o Conselho estar dividido. É uma bobagem esse negócio. Todo mundo está junto do Serginho, todo mundo está junto do Emílio. Todos os dois são bons candidatos. Só questão de ceder. Vocês não estão olhando o Cruzeiro? E eu conheço bem o Emílio. Conheço bem o Emílio. Emílio, uma hora dessa aí, vai chutar o Paulo da barraca, vai largar tudo. Vai largar. E aí? O Cruzeiro vai ficar, Deus nos acudas aí. É ele, junto com o Conselho Gestor, que mandou já 32 conselheiros embora. Mandou cento e tantos, quase 200 funcionários embora, que ganhavam. E esses conselheiros agora, esses 32 que saiu a relação deles aí, vão ter que se explicar. Vocês vão continuar como conselheiros ou vocês vão devolver o dinheiro para o Cruzeiro. Porque não pode. Eles não podem receber. Se é conselheiro, não pode receber dinheiro do clube. Conselheiro tem que ajudar. Tem que ajudar o clube. E não tirar do clube. Então, Serginho e Emílio Brandes, vocês dois estão aí prontos para resolver essa situação. Apesar de que eu ainda acho que a eleição está longe. Está lá em maio. Ela é dia 21 de maio. E já é uma briga dessa antecipada. Ou então, Senhor Dalai, Senhor Dalai, pai do meu amigo Fernando Rocha, faz o seguinte, antecipa essas eleições. Passa ela para o mês de abril aí agora. Está assim? Vamos já resolver isso aí logo. Porque se ficar protelando essa situação, isso vai refletir lá dentro do campo. Vai refletir lá dentro do campo. E aí nós não vamos poder aguentar. Se o time não subir para a Série A no ano do centenário, vai ter muita gente pagando, né, Alexandre? O Marcelo Fonseca falou exatamente. Concordo com você, Eduardo. Sobre a presidência, seria interessante para o Sérgio Rodrigues deixar o Emílio terminar o ano, entregar o clube em melhor situação e ele pegar no ano do centenário. É o que a gente está falando. É o que a gente está dizendo. É o que a gente está falando. Está dizendo. E essa situação fica aí. E aí agora o que a gente faz? Os amigos, amigos, somos amigos, vários amigos. Lá do grupo Transparência. Está dividido. Fica bate-boca no zap zap. Uma bobagem danada, sabe? Os negócios danados, umas bobagem. Porque tem uns que são a favor do Sérgio, outros são a favor do Emílio. Gente, nós temos que chegar no consenso. Quem está saindo prejudicado não é Sérgio nem Emílio. É o Cruzeiro. É o Cruzeiro que está saindo prejudicado. Então, Sérgio, você põe a mão na consciência. Emílio também põe a mão na consciência, viu? E, Emílio, fica até outubro, novembro desse ano. Falta seis meses só, pô. Sérgio, assume com o apoio de todo mundo, cara. Todo mundo te ajudando, Sérgio. Aí você vai fazer uma administração. A gente sabe que vai ter que mudar tudo no Cruzeiro. Não tem que mudar o estatuto do clube. Tem que mudar tudo. Muita coisa no Cruzeiro tem que mudar. Entenderam? Tem mais alguma coisa aí, Alexandre? Não. Vê aí se tem mais alguma aí. Você lê pra gente aí pra gente tomar uma água aqui. Entendeu? Tem muito atleticando vendo o programa aqui. e gozando, fazendo campanha pra Adilson ficar e tal. Mas, gente, não é... Deixa ele se fazer. Obrigado, viu, turma? Que vocês estão assistindo o programa aí, a turma do outro lado de lá. É, que falam que não vai ter gol, porque o Cruzeiro tem... Gente, o Adilson, ele não é o culpado disso, não. A gente viu com o Ender, com o Eduardo aqui, que é difícil você montar um time atualmente, Cruzeiro com 11, do meio pra trás, até que dá pra fazer um bom time. Mas, realmente, os garotos ainda, do meio pra frente, ainda não estão preparados. A transição foi antecipada. A transição desses garotos foi antecipada. Eles chegaram da Copa São Paulo e já foram direto profissional, gente. Isso não acontece em clube nenhum. E não foi um, dois. Não foram onze. Foram onze jogadores. Isso não acontece. Em clube nenhum acontece uma coisa que aconteceu no Cruzeiro. E nós estamos pagando por isso. Nós estamos pagando por essa antecipação da transição desses garotos. É uma coisa que não deveria ter acontecido. Esses garotos poderiam subir devagar, sendo colocados um a um na equipe. Mas nós não tínhamos time pra entrar em campo. Não tinha time. Foi aquela bandada danada. O negro entrando na justiça. Tá entrando até hoje. Falar nisso, o Cid de Lobo perdeu lá no Cruzeiro, né? E o Robertinho. O Cruzeiro tentou um acordo com ela. Tentou um acordo de 500 mil e ele não quis, não. Ele tá lá no time do Bruno Vicentinho agora. Tá lá em Portugal, né? É, no Alverga. Alverga, né? Alverga, o time do Bruno Vicentinho lá. Tem um monte de brasileiro lá. É, o nosso amigo Bernardo Mota. Bernardo Mota, que a gente manda um abraço pra ele. E tem uma turma de brasileiro lá. Tem muitos garotos da base do Cruzeiro que tá lá. Outra coisa. Vocês viram aquele menino que bagunçou o time do Cruzeiro lá no segundo gol? O Dudu? Ano retrasado ele tava aqui no Cruzeiro. Ano retrasado ele era garoto da base do Cruzeiro, aquele Dudu. O goleiro também foi do Júnior do Cruzeiro. O goleiro também foi do Júnior do Cruzeiro. O goleiro é que não fala não, porque nós temos fagos, não tem jeito, né? Também nem teve. Não teve bola mesmo. Não chutaram bola mesmo. Não teve uma que o Rafael Santos cruzou e o Marcelo Moreno pegou de primeira. Aquela devagar. Que a bola nem se sabe a bola. E uma que o Rafael Santos tentou cruzar, a bola batendo o cara. Foi alto, bateu no beck, aí ele tirou pra fora. Mas aquele Dudu que fez a defesa do Cruzeiro, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Ele fez igual jogador de pelada, né? Fez igual jogador de pelada. Levou pra todos os lados a bola e cruzou lá pro cara lá. Mas outro dia eu ouvi o Adilson falando, ah, que todo mundo fala, por exemplo, aquele Everton, lateral direito, que o Cruzeiro vendeu pro Bregantino. Até hoje não jogou lá também. Fala assim, ah, o Cruzeiro... O Everton? É, aquele que deu o drible no Neymar. Mas tá no Cruzeiro, não? Não, o Cruzeiro vendeu ele pro Bregantino, um milhão de euros. Não jogou não, né? Não, a reserva do Adilson, que era lateral do América. É, o Tony Anderson, o Tony Anderson, foi uma furação de olho em questão financeira. Mas ele também não é titular lá no Bregantino, não. Desses jogadores que saem do Cruzeiro, o que tá fazendo sucesso? É o Rony. É o Rony e o Renato Kaiser no Atlético Goianiense, é o artilheiro, depois do Gabigol. Eu acho que é o jogador que mais resgou no Brasil esse ano. 18, o gol. E é o jogador que o Cruzeiro precisa, viu? Pode chamar ele de volta, né? É, agora eu não sei encontrar... É, foi emprestado esse ano, né? É. É, pois é, aí é complicado. Gente, vamos falar ali dos nossos parceiros, que nos ajudam a fazer esse programa pra você, telespectador, pra você participar, pra você... Olha, você quer participar do programa do Cruzeiro? Só manda mensagem, tá, gente? Manda mensagem pro Facebook, pro Twitter, Instagram, tudo isso, né? No YouTube. No YouTube, pro... É live, né? É tracinho live, barra esportes, né? É live, tracinho... Programa do Cruzeiro, né? É tracinho live, esportes, esporte, barra, né? Aqui. Barra programa do Cruzeiro. Eu não... Eu tava só com aberto no YouTube, não tava aberto no Facebook. A Flávia... Tem várias mensagens, eu não li aqui. Manda um abraço pro Luiz Felipe, que tá assistindo, tá recuperando uma cirurgia. Um abraço. Flávia Oliveira, ele tá falando que tem que ser bom treinador, e o Adilson tá assistindo. A Roberta Valera falou que eu não leio os e-mails dela, porque ela coloca a Roberta, Bolsonaro, Valera, não tem nada a ver, eu não gosto dele, mas não leio porque eu não tava com o Facebook aberto. Roberto, Roberto, Bolsonaro e Valera, tamo junto. Eu não. Aqui no programa, eu já proibiu o Alexandre de falar de política, viu, Roberto? Ele e o Carimba já proibiam os dois de falar de política aqui. Tá proibido no Zap Zap aí. Lembra que tem mais alguma coisa? Não, eu não... Viu, Roberto? Eles não podem falar de política aqui no programa, não, tá? Sem ano que vem, ó, pro Facebook, tem muita mensagem aqui. É, você não abriu, né? É, foi a Eliane que me mandou aqui o print. Você não abriu, né? É. Olha, gente. E eu, outro dia, eu falei com Carimba, quem não sabe mexer, eu falei que eu só sabia. Não, mas é porque, aqui, ela me mandou o print, só que eu não... Ah, ela não viu, né? Maé aí? Quem Maé aí? Não, tem a dela aqui, Roberta, Bolsonaro. Ah, Luiz Felipe, Roberto. Um abraço, viu, Roberto? Roberto, Luiz Felipe também, boa recuperação pra vocês aí. Gente, vamos falar dos nossos parceiros. Vamos falar da gelateria, esse calorão que tá fazendo, a gente dá um pulinho lá, mas gelateria, Guilato. Fica ali na Avenida Professor Mário Werneck, no bairro Bonitice. É o melhor gelato de Belo Horizonte, tá ali, gente. Pode ir por minha conta. Vai lá, Roberta Valéria, Bolsonaro Valéria, vai lá. Vai lá, toma um sorvete lá, fala que você viu no programa do Cruzeiro, que eles dão desconto, tá? Só falar que viu no programa do Cruzeiro, que eles dão desconto. Tem, olha, olha pra essas imagens, gente. Que coisa maravilhosa. O gelato, é o melhor gelato de Belo Horizonte que vocês encontram na gelateria, Guilato. E o açaí também é simplesmente maravilhoso, gente. Tem um açaí lá que vem numa bandeja, assim, ó. Parece uma canoa, um tanto de frutas em cima. Ô, que maravilhoso, gente, maravilhoso. Avenida Professor Mário Werneck, 2700, do bairro Bonitice. Olha pra você ver esse gelato aí, gente. Ai, Deus, que água na boca, hein. Isso que eu vou passar lá ainda. Lá fecha 10 horas da noite. Dá tempo de eu passar lá, viu? Tomar um sorvete lá, um abraço lá pros proprietários. Jaqueline, Guilherme e Alara. São os proprietários lá da gelateria Guilato. Vamos falar também do meu amigo Wander Lúcio, da Elive, gente. A Elive, você vai fazer um evento? Vai fazer um casamento. Um bate-se. 880. 99-357-68-80. Conversa com o Wander. Fala que você viu no programa do Cruzeiro. Que ele vai te dar um desconto. E outra coisa, na hora que você quiser, o seu evento está nas redes sociais. Se você quiser, ele põe Facebook, Twitter, Instagram, né? YouTube. Ele coloca tudo nas redes sociais pra você. É só você pedir. Procura o Wander. 99-357-68-80. Pessoal, mais uma semana dura pra nós aí, né, gente? Mais uma semana de sofrimento. Ô, gente. Quem sofria muito é o pessoal do outro lado, né? Aliás, sofre ainda. Eles sofrem, né? Eles sofrem ainda, afogados. Porque do jeito que tá, eles tão um pouco só na nossa frente. Pois é, isso é. E da Copa do Brasil. E da Sul-Americana. Pois é, ó. O futebol de Minas tá em uma baixa danada. Tá em uma baixa danada. Acho que só a Ameriquinha que tá salvando aí, né? Alguma coisinha. Também alguma coisinha não é grande coisa não, tá? Nós estamos muito... Ó, a distância nossa de Rio e São Paulo, gente, tá simplesmente ridícula. Um absurdo a distância. Nós não estamos ganhando CSA, CRB, afogados. Nós estamos ganhando desse povo. Nós vamos ganhar de Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Internacional, Grêmio. Não vamos não, né, gente? Pessoal, então é domingo, 16 horas, no Independência, lá no Independência do Raimundo Sampaio. Estádio do 7 de setembro. Hoje estádio do América, né? Tem Cruzeiro e Coimbra, às 16 horas. Tem o juiz? Já não, né? Não tem, mas eu não... Não pegou não, né? É, peguei não. Semana que vem você pega, né? Vai ser a primeira vez que o Cruzeiro e Coimbra jogam nessa hora. Pô, mas o Coimbra fundou esse ano, né? O ano passado, dois anos, né? É, ele já jogou o jogo treino lá na Tóquia, foi umas duas, três vezes, né? É, pois é. Então, está aí, né, gente? Cruzeiro e Coimbra. Fiquem com Deus e até a próxima semana com mais um programa do Cruzeiro aqui pelas redes sociais. Um abraço, torcedor azul. Nós somos lobos, somos cruzeiro, nós somos lobos. E aí, gente? E aí, gente? É? E aí, gente? E aí, gente? E aí, gente? Obrigado.